Música O Marqueche foi uma solução para acabar com muitos problemas que a gente tinha. Meu nome é Geleia. Cara, Geleia é Geleia mesmo. Bom, meu nome é Geleia. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu estou dentro de cozinha. Estou no ramo vendendo hambúrguer há 12 anos. Como o Geleia tinha a proposta de hambúrguer e o food truck estava começando a estourar, eu achava que ia ser uma moda passageira, eu aconselhei ele a montar um. Mas só que com um produto diferente, um produto que tivesse um sabor de hambúrguer, uma batata que chamasse a atenção. O food truck, a gente começou atendendo no primeiro dia com fichinha. Fizemos um papelzinho, comando, tudo na mão. E no primeiro dia foi um Deus nos acuda, no segundo dia um Deus nos acuda. Até que a gente conheceu o BemaCash. O BemaCash foi uma solução para acabar com muitos problemas que a gente tinha. Ele é muito ágil, ele é muito rápido, ele é muito intuitivo. E aí, quando fomos para a rua, sucesso absoluto. E aí saía todo dia, todo dia lotado, lotado, lotado. Estamos hoje saindo todos os dias. No mês tem 30 dias, nós saímos 90 dias. Nesses 12 anos de Geleia Burger, a gente fechou lojas. E a gente pensou em desistir. Claro, você fecha uma loja, você faz um investimento, você errou no ponto, você errou na estratégia. Mas aí tem o sonho. O sonho que você sonhou lá atrás. E aí você lembra da paixão. Você lembra que você passou a noite sem dormir, que você acordava cedo. Então, por que não acordar cedo novamente? O sucesso todo é suor, perseverança, correr atrás, trabalho. Muito trabalho. Nós somos o food truck que mais vende hambúrguer no Brasil. O sucesso todo é suor. E aí você lembra da paixão.